O que é que a gente não tá voando, bababá, do que os olhos vêm, não é o que importa, nem tudo que brilha, é ouro, tudo que eu quero será eterno, no estado de Deus, leve e rápido eu vou voar, para o céu alcançar, daqui do alto eu vou poder olhar, no estado de medo, babababá, O que é que você, Gabriel, não está sentindo o cheiro dela?